Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre os ativos de crédito privado do relatório Onde Investir em 2024, segundo semestre. Ou seja, vamos trazer para vocês qual foi a nossa estratégia e quais são as nossas recomendações para o segundo semestre. Inclusive, um dos ativos que nós recomendamos nesse relatório, infelizmente, já esgotou por conta da alta demanda, mas vou falar de outros dois que ainda estão fazendo muito sentido nesse momento e ainda tem um terceiro ativo que você vai poder conferir ao baixar o nosso relatório. É só usar o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição. Bom, vamos começar falando sobre o cenário de crédito privado. Foi possível notar, pelo segundo mês consecutivo, uma certa estabilidade dos spreads de crédito, o que demonstra possíveis indícios do fim de ciclo de fechamento dos prêmios. O Ida IPCA Infraestrutura encerrou o mês de junho com uma taxa indicativa média de IPCA mais 6,9%. O mês de maio também ficou marcado pelo elevado fluxo de ofertas primárias, especialmente de debêntures que alcançou o maior volume histórico de emissão. Contudo, apesar da elevada oferta, seguimos vendo uma demanda com sinais de arrefecimento, principalmente por parte dos fundos de crédito privado, uma vez que os prêmios ofertados das ofertas começam a ficar menos atrativos, sobretudo de emissores mais triviais e com baixo risco de crédito. Por outro lado, a recente abertura da curva de juros devido ao aumento da versão ao risco Brasil permitiu que as taxas igualmente sofressem um aumento, o que permitiu oportunidades interessantes no mercado secundário. Dessa forma, embora o patamar atual de juros reais ainda favoreça um retorno historicamente atrativo e, portanto, até justifique a alocação em emissores triviais e de baixo risco de crédito, os ativos de risco um pouco mais elevado permanecem como aqueles mais interessantes para alocação no momento. O primeiro ativo que vou trazer aqui é o Crade JSL, uma subsidiária do Grupo Simpar e hoje é a maior companhia de logística rodoviária do Brasil. Com um modelo de negócio flexível, seu portfólio inclui operações intensivas em ativos e mão de obra, ou no caso o Asset Heavy, e operações leves em ativos, no caso o Asset Light. A companhia oferece serviços customizados com contratos de longo prazo e uma capilaridade única de bases operacionais que atendem a mais de 16 setores da economia. A JSL conta com mais de 17 mil ativos operacionais e mais de 55 mil caminhoneiros cadastrados. Sua infraestrutura inclui 1 milhão de metros quadrados de armazenagem e mais de 300 filiais com presenças em todos os estados brasileiros, além de atuação em seis países da América do Sul e também na África do Sul. O segundo ativo é a Cogni Educação, que possui mais de 55 anos de existência, sendo o principal player no segmento de ensino básico e superior do país. promovendo cursos presenciais e à distância, EAD, de graduação e pós-graduação também. A Cogna é a maior empresa de educação privada do Brasil. A companhia possui diversificação de suas modalidades de ensino, atendendo tanto alunos de educação básica quanto graduação e pós-graduação. O grupo possui atualmente uma base de mais de um milhão de alunos, sendo atendidos por aproximadamente 5.4 mil escolas associadas que utilizam seus serviços de educação core e complementar, o que coloca a empresa como a maior empresa do setor em termos de base de alunos. A empresa tem conseguido reportar resultados mais sólidos e, portanto, uma geração de fluxo de caixa muito mais consistente, o que tem refletido naturalmente em uma redução de sua alavancagem ao longo do tempo. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de baixar o relatório completo através do QR Code pelo link da descrição e de compartilhar esse vídeo com quem também vai gostar. Como vocês acabaram de acompanhar, o momento para crédito privado traz bastante oportunidade interessante. Não perca a chance de conferir nossa estratégia de renda física de outras classes de ativos no relatório e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto